Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo do Telecine. E antes conto para vocês o que chega hoje no catálogo do Telecine, eu peço para que você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto, vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Eu também peço para que vocês sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba Guia Definitivo de Tudo. Com isso, vocês também vão ajudar o nosso crescimento lá no Instagram. Então, corre lá e se inscreve também. No dia 12 de março chega o Mistério do Farol. Três homens vigiam o farol de uma ilha inabitada. Quando chegam para mais semanas de vigília, o trio encontra um baú com ouro. Agora, eles precisam decidir se ficarão com a fortuna e aceitarão as consequências. 12 de março chega no catálogo Cemitério Maldito. Lewis e Rachel se mudam para uma nova casa próxima ao cemitério dos mascotes. No entanto, o que pretendia ser um recomeço se torna um pesadelo quando estranhos episódios acontecem. E terrapos alienígenas, essas são as estréias do mês de março no catálogo do Telecine. Aproveitem, se vocês não viram ainda, vão lá e vejam o vídeo com todos os lançamentos no mês de março lá no Telecine. E se vocês gostaram desse vídeo, aproveitem para fazer um comentário bem legal aqui e curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, assinar o nosso canal e também não se esqueça de clicar no sininho para receber as nossas notificações.